Podemos saber o isque que estás a usar campeão? Claro, aqui tem dois onzões nesta cana, os tralho de baixo tem lingarão e aqui em cima tem casulo. Vamos à apostas malta? O que é que tu achas? Vem no casulo, lingarão. E eu para desempatar digo vem na chumbeira. Aplausos Vamos lá. 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 Vamos lá ver ali o chefe disto tudo. Está a comer e está no telefone. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bem amigos, então para a jornada de hoje trazemos aqui 4 whisks, temos aqui casulo, ganso, lingueirão fresco e caranguejo de 2 cascos. Vamos lá. Vamos ver como é que isto vai ter. Vamos lá. 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 Podemos. Vamos lá. 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 apontar meio para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que já está Parece Eu acho que já está mesmo aqui Eu acho que já está mesmo aqui Eu acho que já está mesmo E ainda parecia uma chumbeira de gota Aposto numa... É capaz de ser matado Aposto num rodovalho Aposto num bar 10 imperiais Eu acho que já está mesmo Não, mas isso passa para ver que é uma raiva Se não está a baixar a chumbeira aqui Não fortes muito Não vejo que ela está indo Está, está Não, mas ela está areada Tipo, está alapada ao chão Linguado Só se for um linguadão Linguado que eu apanhei aqui Ligá-me a casa Virou um Ligá-me a casa a contrário Linguado que eu sou chamada Há uma estrada Estrela Ok... Estrela Estrela Eu acho que é gente É bem grande! Olha isso! Ela lá para no chão! Olha lá, olha lá! Depois uns dos fios de filhos! Esquece lá isso! Esquece lá isso! Esquece com o fio fino? Estão fomos chamados? Não! Vamos lá atrás o pai! Vamos lá atrás! Ai grande zeta! Ganaste 10 empregais! Aí o pai vai tirar um P5 Estava-se a esturar Não! Não batia! Não batia! Não batia! Não! Vem! E qual que foi? Opa, é um serguito? É um serguito. É um serguito. Não dá a soltar muito pouco. Dá para tirar, pegar bem. Só para tirar o jato para mandar o pão. É um serguito que ele morre. Inutenção. Estou para morder-me. Não vais me ter ouvido. E o que está querendo, pá? Olhar, olhar, olhar. Já está a vir puxado? Está a vir puxado. 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 Amigos, saiu aqui este serguito. Bonito. A cana estava parada já há tempo. Não vi top nenhum. Então fui puxar só por vida dúvida. Para ver como é que estava o isco. Aqui estava lá o isco. Serguito bom. É amigos. Mais um cerco. E entretanto. Vamos dar para terminar da jornada. Esta lá fica a tarde. A mínima vida de trabalho. Portanto, ficamos por aqui. Continuem aí desse lado. Nós agradecemos imenso o apoio. E até breve, malta. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.